Ah, 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 ah Muita força, paz, alegria E muito exe nesse coração E a RUNA PENHA Fica caladinho aí Fica caladinho Fica caladinho aí Fica caladinho Toma a resposta Agora o pop vai tocar no ar E é na beira do rio de pê Porque tô o verdadeiro E chega o cantor, e chega o cantor E tá de corrida, e chamou Uuuuuh Fica caladinho Fica caladinho Opa, opa, opa Depois vem o seu barato Seu barato, meu irmão, meu irmão Fica caladinho Fica caladinho Fica caladinho, nossa gente, curte o mundo A RUNA PENHA FICA DOOOOOO Fica caladinho aí Fica caladinho só Fica caladinho Fica caladinho